Estamos com esse Orion aqui, modelinho 24V550, tá? A gente quer trocar o HD, fazer ele ficar mais rápido, vai botar um SSD. Como é que abre ele? Tem dois parafusinhos aqui, ó, tá? A gente vai retirar só os parafusinhos daqui. O HD e os componentes vão ficar nessa parte aqui. Então o que a gente fazer? Tirou os dois parafusinhos aqui, a gente vai pegar isso aqui e vai... Indo abrindo aqui, ó, vai estralando e vai abrindo, tá? O outro lado também, ó... Ó, já desencaixou, tá? Esse barulhinho são das travinhas, não quebrou nada, tá? Então aqui, ó, aqui está o HD, a gente vai substituir para o SSD. E aqui está a ventoinhazinha, o cooler, que a gente vai dar uma limpada nela para poder refrigerar melhor. Tá? Então é bem simples, é isso aí. Memória, a memória é aqui, ó. Se quiser aumentar as memórias ou trocar as memórias, seria abaixo desse módulo aqui, tá? Tá, é isso aí, então, pessoal. O nosso Alioa 24V 550 da LG. Vamos abrir a tampa. De pó para fechar, é só encaixar e colocar os dois parafusinhos de volta. É isso aí, então, pessoal. E aí, ó... Então... Tchau!